MÚSICA 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 Viva esta geração, comunicação, sempre a trabalhar cruzar tanto os caminhos, virar os dias sempre a rotar Parada nesta vida, com ar de contento, sempre a lamentar Com os filhos já criados, sempre preocupados com o seu, mas está aqui E volta, diz em canta, se aguenta, são os dos cinquenta, são os dos cinquenta Que gente bonita na polaridade, bonita no cidade, linda na cidade E volta, diz em canta, se aguenta, e não vai parar, e não vai parar Quando voltes, fiz esta canção, e volta em canta, e volta em canta Gostas mais uma voltinha nesta música nova? Gostas desta música ou não? É uma lata de cinquenta, sesenta, setenta, oitenta, noventa, seis, seis, dez E o limite é cento e vinte, se não pois ficamos mudados, né? E volta, diz em canta, se aguenta, são os dos cinquenta, são os dos cinquenta Que gente bonita na polaridade, linda no cidade, linda no cidade Viva a volta, diz em canta, e não vai parar, e não vai parar Foi para vocês que fizeste a canção, e volta em canta, e volta em canta Foi para vocês que fizeste a canção, e volta em canta, e volta em canta Viva a volta, diz em canta, e volta em canta Oh, rosa, tu não consiga Que o grado de punhão Que uma rosa enxupelhada Que uma rosa enxupelhada Já não tenha receitação Além do mar do meu quintal Que uma rosa enxupelhada Que das rosas santas, santas E também das rosas grandes E das rosas enxupelhadas E das rosas de renas Que são rosas de primeira Oh, não queria rival Cai lá no meu quintal Aquela liga na feira Todo mundo vai lá Estou soltinho aqui Tornido na cidade Não sei onde estou Carente de esse amor Morreu e saudade As luzes que apalharam O sol já despertou O meu sonho foi embora Pensaram em que estou É bem assim que estou Só tu estás em mim Eu te vejo que eu acho Eu te vejo que eu acho O sol do meu olhar Não me echou de pensar Por me deixar de louco Todo mundo Será que està pensando em mim Sinto o que eu sinto Será que chora pra dormir? Com o meu grito de amor Será que já me sinto em mim? Sinto o que eu sinto Será que chora pra dormir? Com o meu grito de amor Menina, tira a camisa Menina, tira a camisa Que tenha a sua janela Que a camisa sem a dona Que a camisa sem a dona Lembra-me a dona sena Fui de ver estavas lavando No rio sem a sabão Amas tem águas de rosa Amas tem águas de rosa Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro no palco Se eu morrer e tu ficares Se eu morrer e tu ficares Adora-me o meu recado Adora-me o meu recado Adora-me o meu recado Adora-me o meu coração Fui de ver estavas lavando Fui de ver estavas lavando No rio sem a sabão Fui de ver estavas lavando Fui de ver estavas lavando